Vem na 3 aqui, por favor. É ao vivasso que eu vou com a Camila Rodrigues. Camila Rodrigues está na casa de uma família, no outro ponto, lá de Aparecida de Goiânia. Olha só, o muro da casa, com a força da chuva de domingo, ó, foi pro chão. Camila, ao vivasso daí. Boa tarde, minha amiga. Oi, Branquinho. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Nós estamos no Parque Floresta, em Aparecida de Goiânia. Aparecida aqui foi uma cidade que sofreu bastante, né, Branquinho, com as chuvas fortes de ontem. Eu estou aqui com a Gilda, que é a moradora dessa casa aqui, onde ela mora com 3 crianças. E eu vou pedir pro Carlos Martins, nosso repórter cinematográfico, mostrar o estrago aqui da parte do fundo da casa dela. Por quê, Branquinho? Aqui existe um vizinho dela, no fundo, que fez aqui, aterrou a casa, né, pra casa ficar mais elevada. É um muro muito alto e com a força da água, esse muro não aguentou. O pessoal está dizendo aqui que existe esse muro de arrimo, né, uma espécie que precisa ser feita, né, quando a casa é aterrada assim, porque dá infiltração, a água penetra na terra e a terra acaba cedendo. Eles estão dizendo o que fez, vocês estão vendo aí parte desses blocos, desse muro, que foi levado também junto com a água. E foi desesperador. Por quê, Branquinho? A Gilda e essas crianças estavam em casa na hora. Ela, inclusive, estava filmando, mostrando até uma bica d'água que estava saindo por uma das perfurações desse muro. Muro muito alto. E por pouco ela não foi atingida, né, Gilda? Boa tarde pra você. Boa tarde. É, eu estava filmando, boa tarde, Branquinho. Eu estava filmando na hora e quando eu afastei pra trás, o muro caiu. Aí eu tive que correr e abrir o portão pra enxurrada sair. O que que danificou aqui da parte da sua casa? Aí entrou muita água lá na área, muita lama, aí queimou duas máquinas minhas de lavar, aí caiu ali, ó, caiu broco de concreto, caiu tudo aí, ó. Aí eu estou até com medo, porque vai chover bastante e eu estou com medo dessa terra descer, porque ela está fofa lá ainda. A caixa d'água também, o Carlos Martins vê se ele consegue mostrar pra gente, a caixa d'água dela caiu também, ou seja, ela está sem água aqui em casa, com a casa praticamente toda suja, porque foi invadida, Branquinho, por essa lama. Vocês estão vendo aí aquela terra vermelha, né, então invadiu a casa toda e também danificou tudo, né? Danificou. Eu perdi duas máquinas de lavar e a terra está fofa e ela vai desbarrancar mais ainda e eu estou preocupada. Essa terra toda, Branquinho, que vocês estão vendo, é dessa outra casa aqui do fundo que está sendo construída. O pessoal estava até aqui meio nervoso falando com a gente, que não é pra gente mostrar, enfim, mas vale destacar que a vítima é a Gilda, né? Eles estão dando apoio pra você, o que é que eles estão fazendo pra te socorrer, né? Porque aqui é um socorro. É, ele está arrumando a caixa d'água, porque diz que o dono está viajando, né? Mas eu alertei esse vizinho aí, ó, já alertei ele três vezes. Sobre esse muro que estava caindo? Sobre esse muro. Eu já filmei um outro vídeo da água saindo, eu mostrei pra ele, ele falou que ia arrumar. Porém, ele não arrumou, porque o muro estava danificado antes de cair. Ele não arrumou, aí aconteceu essa tragédia aí. Agora, onde é que você está ficando, o que está fazendo com essas crianças? Não, eu estou pegando água na minha mãe. Eu estou lavando vazia lá na minha mãe. E pra mim é difícil, porque eu tenho problema no ombro, eu tenho luchação, problema de luchação no ombro, eu não dou conta. Tenho ferro no pé, eu não dou conta. Ou seja, mais uma luta pra você. Mais uma luta. E eu estou desempregada, eu não tenho condição de arrumar, eu estou desempregada. E é essa luta aí. Arrumar o muro, mas assim, eles falaram também sobre a responsabilidade deles de arrumarem isso também? É, não, ele falou que ia arrumar a caixa d'água, disse que o homem está viajando e eu estou esperando o dono chegar, né? Pra poder arrumar, né? Limpar, né, Branquinho? Precisa fazer uma limpeza, retirada de toda essa lama aqui. Além, claro, de consertar a caixa d'água, que eu acho que é o menor dos problemas aqui. Precisa limpar, retirar toda essa terra e refazer o muro. Agora, muro, de fato, resistente, né? Porque chuva vai ter, gente, o ano inteiro. Vai, vai ter o ano todo. Eu estou preocupada porque eu não tenho onde ficar, né? E se desbarrancar de novo, vai derrubar os quartos. Que é onde vocês dormem. É, onde nós dormemos. Aquele outro muro lá, que não caiu, o homem balançou e lá, ele está balançando aquele muro lá. Ou seja, está também a ponto de ceder. A ponto de ceder. Gilda, obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui. Branquinha, a gente está tentando entrar em contato com o pessoal dessa casa. Só tinha uma pessoa aqui que estava um pouco nervosa com a nossa presença aqui. Falou que está acionando a advogada. Enfim, né? Vou destacar novamente que a vítima aqui é a Gilda e as três crianças que moram aqui por conta dessa chuva. E há a previsão de mais chuva, Branquinho. E esse é o receio dela. Não tem para onde ir. Ela está ficando dentro da casa. E mais chuva que podem aí acabar trazendo mais terra para dentro da casa dela. Lembrando que ela dorme aqui, né? Que aqui fica os quartos dessa família. Branquinho, volto com você. Pois é. Então eu ia até te perguntar daquela casa que está sendo construída ali. Não quero nem que filma lá então. Já fica filmando para cá porque você está nervoso com a nossa presença que estamos aí para ajudar. Não quero nem saber deles não. Agora, Camilo, eu quero saber o endereço aí certinho. Porque eu quero pedir encarecidamente o pessoal da Prefeitura de Aparecida. Não só a Defesa Civil, mas outros órgãos também. Principalmente a Assistência Social. Pedir pessoalmente para o meu amigo prefeito Vilmar Mariano para dar uma olhada nesse caso aí. Por favor, pessoal. Ela está com essa dificuldade toda. Olha só o que a chuva fez. Então tá, é a Rua Alameda dos Patos. E o Yuri está me falando aqui, nosso diretor está me falando aqui. Rua Alameda dos Patos no Parque Floresta em Aparecida. Por favor, vem aqui comigo. Por favor, vem aqui. Quero pedir encarecidamente para o pessoal da Prefeitura de Aparecida, pessoalmente para o prefeito Vilmar, para a gestão dele, que está fazendo uma grande gestão de Aparecida. Por favor, dá essa força lá. Dá uma olhada com carinho para o pessoal. Porque a chuva veio. E a gente sabe que choveu muito, né? São coisas, fenômenos da natureza. Choveu muito e acabou causando esse grande estrago. E a situação está bem difícil para ela com as criancinhas pequenas dela lá. E pode dizer para ela aí que pode contar sempre com a gente aqui. Pode contar com o apoio da Record Goiás, que é a TV do povo aqui no Estado. Valeu, Camila, Carlos Martins. Daqui a pouco a gente volta.